Bolsero na Inhito Nolores, em Ualo, se arranca para Portugal, onde continua o estudo. Ceremonia abertura curso preparatório língua portuguesa na Pedagógica Bolsero Síraba Portugal, lo que oficial se ministra o Ensino Superior, Ciência na Cultura Longuinhos dos Santos, e a Salão Delta Nova, como o Rodile, terça-feira, semana, né? Bolsero Síranês se arranca e a início fula em setembro, onde continua o estudo, a área de prioridade, deve ter plano e estratégia de desenvolvimento nacional da roquedas na região rua Sanolores, em Ida, no se remata e na região rua Tolunulo. Ministro do Ensino Superior, Ciência na Cultura Longuinhos dos Santos, agradece a FDSJ, o dirigente do Sira-Russo, o Ministério do Ensino Superior, Ciência na Cultura, deve atribuir o bolsero, né? Nós agradecemos a FDSJ, o FDSJ, o Ministério do Ensino Superior, Ciência na Cultura, deve atribuir o bolsero para o docente do Sira-Russo, e o Ministério do Ensino Superior, o Mundo do Ensino Superior, e o Ministério do Ensino Superior, não dá para a bolsa, o mérito, o Mundo do Ensino Superior, deve atribuir o curso, baseando necessidade de um país, de um dia. Iafat Inhanesan, diretor executivo FDSJ, Cristóvão dos Reis, informa Fundo do Bolso Estudo, mas o seu orçamento estado. O governo, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Aria maioria da saúde é o senhor, o senhor, o senhor, o senhor... O senhor... O senhor, o senhor, a cidade... officina, a agricultura, a economia no área social. Reportagem, Salfian Naca y Televisão TimorPost.